A Prefeitura de Teresina, através da S-Trans, Secretaria Municipal de Transportes, inaugurou na manhã desta quarta-feira 25 novos postos de táxi e mototaxi no centro da cidade. O objetivo é organizar as categorias e oferecer segurança aos usuários do sistema. Tranquilo porque esse mapeamento dos taxistas vai dar mais credibilidade ao passageiro. Quando ele pegar o carro vai saber onde é o ponto daquele taxista e deixar algum objeto dentro do seu veículo. Isso é muito importante para os taxistas. Para contribuir para a população ter uma maior visibilidade daqueles que estão legalizados, nós estamos a favor. E estamos com essa parceria com o próprio S-Trans para que a gente possa avançar cada vez mais. Estes dois pontos de táxi e de mototaxi ficam localizados na Praça Rio Branco. Exatamente, nós estamos fazendo o remapeamento dos pontos de mototaxi, exatamente para organizá-los adequadamente no centro de Terezinha. E aí qual é o próximo passo? O que vai acontecer se a coisa não funcionar como a prefeitura, como a S-Trans deseja? Não, a coisa vai funcionar sim, porque nós vamos mapear todos os pontos, colocar os mototaxi, colocar a sinalização de acordo com a quantidade de mototaxistas que pertencem àquele ponto. Segurança para eles e para os usuários. Com imagens de Irlândio Farias, Luiz Borges para o TV Canal 13.com Hotel Cajuína, o primeiro hotel rotativo de Terezinha que você só paga pelo tempo que permanece. Com estacionamento próprio, apartamentos com ar, TV a cabo e frego a bar. Aproveite as promoções. Duas horas a partir de quinze reais. Quatro horas, vinte e cinco reais. Ser noite a partir de quarenta reais. E diárias a partir de cinquenta e cinco reais. Hotel Cajuína, na Avenida Miguel Rosa, próximo a Capelinha de Palha, Terezina. Três, dois, três, um, dezesseis, trinta e sete.